E aí E aí E aí E aí E aí Caramba Eu só disse buu Meu Deus Meu coração Pra que fazer isso com a pessoa que você ama Eu te amo Te assustou? Meu Deus, quase que eu tive um treco aqui Descendo as escadas Olha que perigo Eu tô descendo as escadas Na paz Eu juro que eu ia falar buu E ele não ia se assustar Eu ia ficar aqui no silêncio Parece que eu desmaiei na escada Olha o perigo da brincadeira Tadinho, tá Eu nunca mais vou fazer isso Aí chega amanhã Buu Não, mas eu juro Eu falei assim Ah, eu vou falar buu E ele não vai se assustar Eu me assustei Eu achei que você ia ficar olhando pra minha cara assim Eu dei mó gritão Eu sei que você deu mó gritão Mas eu não esperava Na verdade Eu acho que eu me assustei com a situação Ai, desculpa Buu Pois é, depois de um susto Que eu achei que não seria um susto Meu coração já acalmou Acalmou? Acalmou Gente, eu juro que não Ele não ia se assustar Sabe quando você vai dar um susto E a pessoa fica assim Pois é Eu fui o contrário disso Você assustou de verdade? Sim E hoje temos uma missão pra fazer em vídeo Qual que é a missão, Manu? Vamos abrir uma caixa que recebemos aqui Eu já sei o que é O Gabriel já sabe o que é Mas a gente não viu ainda A gente sabe o que tem dentro Mas não viu Tipo quando você compra alguma coisa pela internet Sabe? Quando você abre e fica Não Mas você já sabe o que tem lá dentro A gente sabe o que tem Mas a gente nunca viu pronto Não viu feito Não viu feito Então a gente vai ver agora Vou lá pegar a caixa Aqui está a caixa que chegou A caixa? Pra quem é antigo aqui do canal Vai ficar muito feliz Com esse momento nostálgico O garfo? Ele voltou? Ele voltou Opa Passa as ondas Vamos lá Você não esperava por essa, não é mesmo? Eu não esperava Eu falei Manu, cadê a faca? Ela falou Que faca? Ela ia brincar a mão Ela chegou com isso Tá bom Talvez essa ideia não foi tão boa E você que é novo no canal Deve estar se perguntando Por que raios vocês abrem caixa com garfo? É só pra ser diferente É pra dificultar a vida, né? É Só que eu vou usar uma faca que é muito mais fácil Não é que a gente gosta de ser diferente Aí estamos sendo diferente O que você acha que tem dentro dessa caixa? Comenta aí embaixo Tá difícil aí? Tão pouco Opa Pode abrir? Gente, a gente não viu como é que ficou Não Hora da verdade Olá, tudo bem? Veio uma cartinha Nesse momento vocês já sabem de onde é, ó O frio está voltando Na verdade, hoje está mó frio E eu estou sem moletom ainda É porque ele estava esperando abrir a caixa Sim Dentro dessa caixa tem a nova coleção de camisetas e moletons Do As Aventuras de Mike Do Desenho Animado Do Desenho Animado Era pra falar do Desenho Animado Ah, tá Erro de planejamento, gente É isso A gente fez uma coleção E tá muito legal Tá muito legal Vou mostrar pra vocês em primeira mão Quer dizer, a gente viu as estampas Mas não viu estampada As camisetas e os moletons, né? Não sei se entendem Momento bug Olha só Que linda Temos esta aqui Nossa Que legal Ficou mesmo Esse aqui é meu tamanho, ó M O seu tamanho Nossa Olha que bonito Tá lindo Gamers O Nando e o Mike Do Desenho Animado Nossa, eu achei que ficou muito legal Ficou mais legal do que eu pensava Ficou mais legal do que eu pensava também Gente, essa é a primeira estampa Tem na versão camiseta também Tem na versão camiseta Olha que legal que ficou os dois Ficou muito Curti, hein O que mais que tem aí? O que mais que tem aí? Tem uma pra Manu Tamanho P Ah, e essa aqui eu acho que vocês vão gostar, hein Essa aqui? Ah, essa aqui ficou muito fofa Ficou muito Acho que essa é uma das minhas preferidas Olha que estampa bonita Ficou muito É o Robson dormindo Me deixa dormir, mano Ficou muito lindo Ficou fofinho Também tem na versão camiseta E agora Para Uma que Eu estou emocionada Vamos ver Vamos ver Acho que essa aqui é a mais É a que a Manu mais queria Acho que é a que eu mais queria Já vou usar Nossa, ficou muito top Essa ficou muito top Ficou Tá pronta pra ver? Tô pronta Ai, que linda E vou resumir com duas palavras Parabéns Gente, olha só Que linda Linda, linda, linda Irritantemente fofa É a cara dela, né Muito fofinha Ah, tem na versão branca A versão branca também tá muito fofa Irritantemente fofa Veio uma pra mim também Não, essa aqui é pra Milena Ah, é pra Milena? Deixa eu ver se é mesmo É uma pequenininha É, tem o tamanho da Milena aí Ela vai ficar muito feliz Milena, se você estiver assistindo isso Aqui, ó Sua camiseta tá separada Da priminha irritante Eu não sei quando a gente vai te ver Mas o dia que a gente ver Abre ela aí Eu quero ver ela pequenininha Ah, pequenininha Versão pequenininha Vamos lá Essa aqui é a versão Milena Versão Milena Tamanho infantil Ai, que coisinha fofa Levanta aqui Olha só Acho que ela vai gostar muito Eu acho que vai Nossa, ficou fofinha, né Ficou muito Olha que bonitinho Top Tem na versão cinza também Camiseta Ah, essa é a minha Não veio pra você dessa Não veio da priminha irritante? Não veio pra você, amor Você vai ficar triste? Não, porque eu tenho a dos gamers Ah, essa aqui é da Manu Essa é minha Olha, essa é bonita, hein Nossa, muito bonita Ficou da hora? Ficou da hora Olha que bonitona Nossa, eu gostei muito Gente, a gente ama Como eles ficaram no desenho Ficou muito fofo Ah, é A do Robson tem na versão azul E preta Que linda Vamos vesti-las Essas são as camisetas Essa aqui é a nova coleção Inspirada no novo desenho Das Aventuras de Mike Que já tá disponível aqui no YouTube, né No canal As Aventuras de Mike Se você não conhece ainda Vai lá conhecer Eu espero que vocês tenham gostado O tanto que a gente gostou Dessa nova coleção, né Manu? Sim Você pode ter também uma dessa E aproveita que tá rolando promoção Lá no site da loja Eu vou deixar aqui na descrição Até sexta-feira Dessa semana Você comprando um moletom De qualquer modelo desses aqui Você ganha também uma camiseta Mas lembre-se de usar esse cupom aqui na hora da compra, tá? Comprando um moletom você ganha uma camiseta Aproveita essa promoção E aproveita as novas estampas Das Aventuras de Mike Ai, elas tão muito lindas Elas ficaram muito legais Agora ficou uma bagunça aqui, meu Deus Olha só Temos Camisetas Que arrumar isso Temos Ah, e cadê? Cadê, 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 cadê? Aqui Mileninha, a sua te aguarda Tenho certeza que você vai amar Olha que coisinha fofa e pequena Olha o tamanzinho Tem tamanho infantil, tá, gente? Olha o tamanzinho Olha o tamanzinho Ela vai gostar muito Então é isso Se você gostou Link das camisetas está aqui embaixo Corre lá E é isso, aproveita a promoção E beijos com pluminhas Tchau